Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de muitos que vão ter aqui no canal no mês de dezembro Como eu já disse, eu vou postar muitos vídeos antigos que eu nunca postei antes E esse aqui é o primeiro Ele é o vídeo mais antigo que eu tenho guardado E eu não postei porque eu achei que ele tava ruim, que eu não gravei direito Mas é uma mentira, tá normal Esse vlog eu gravei no Yomaland, que é um parque de diversão abandonado E que hoje em dia as pessoas usam pra tirar foto Seja famoso, seja casal, os amigos, todo mundo vai lá pra tirar foto A Yu e o Exo já fizeram fotoshoot lá Vários MVs já foram gravados lá também Como o do Beast, Twice, o Eric Nan E também Crayon Pop com o Babababar Eu sempre fico babababar pra falar esse nome Então é isso, eu vou mostrar pra vocês como é o parque Como foi aquele dia que eu fui lá pra tirar várias fotos E até aquela foto que tá com fundo rosa Que eu tô dentro de um carrinho de supermercado Que eu tirei imitando o Jungkook do BTS Eu tirei lá E lá tem um carrinho que a pessoa vai ficar tirando foto E é isso, gente Então vamos lá pro vídeo, bora Nossa, tentando achar o lugar A gente achou o lixão Perdidões Pelo menos a gente achou um cemitério Na família real Porque só quase a pessoa da família real Que tem esses domes Nossa, é tipo um formigueiro gigante É homem que tem umas criaturas que querem engravidar a filha do cara Que problema é isso? E eles matam a família inteira, é horrível esse filme Chegamos Aê, incrível Tem que pagar Moço, dá carona pra gente, por favor Eu quero subir essa montanha A gente tá entrando por outro portão, não é esse que é o principal Nossa, esse aqui tá mais pra uma história macabra do que um vídeo de MV do Barbabá Muito, muito, talvez a gente entrou sem pagar Diz a lenda que precisava pagar 5 mil Aqui foi um dado de uma foto Aqui ó, começou Barbai, Barbai Olha, tem uma galera aqui Vamos gravar o meu MV aqui Mentira, tem que pagar assim ó Todo mundo tirando as grana Uh, entramos! É bem arrumadinho pra tirar as fotos O objetivo do dia é tirar fotos igual os famosos Carrossel 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 Vamos tirar foto ali Que mais? Serrum Ai, o chanior nesse brinquedo esquisito O samba Ali O xilminha é em cima do banheiro Em cima do banheiro Euzinha em cima do banheiro Eu em cima do banheiro Daquele no barco, o Vic, o meu amor É ali É naquele ali A gente vai tirar fotos iguais E vamos gravar o vídeo do Barbabá Somos trouxas, gente A gente trouxe o álbum Pra imitar os caras, os exos Eles tipo, alugaram o negócio durante o dia inteiro pra ninguém vir Eu ia vir, fã Eu bem cara Não vai quebrar o brinquedo Começou o photoshoot aqui ó Tudo pela foto Como você se sente sentado no mesmo cavalo que cai Qual que foi que ele sentou? Foi no seu Esse cavalo tá sofrendo Todos os cavalos estão com cara de sofrimento? Todos eles estão, tá? Olha isso aqui, que tristeza Não fica assim, amor Ai, que lindo Os casais tirando foto aqui ó Eles vão ficar o dia inteiro Era o brinquedo, como é que ele ia tirar foto? Aqui é o do Suho O cavalo que ele tira assim Vai derrubar Como que ele tá na foto? Tá sério Como ele tá na foto? Ele tá em pé Mas como eu vou tá em pé com ele aqui? Como você tá filmando Vai parecer ser tipo virado Você tá igual o Dior Não, mas a foto é mais pra cá, não é onde eu tô? Continue aí Eu imitando a foto dos outros Que isso? Que louco Eu vou tirar foto com isso do meu lado Era uma fantasia aqui Dá pra colocar a pessoa aqui dentro Mentira Olha isso aqui Se eu paguei 5 mil pra tirar foto de tudo Até com o dinossauro O amigo Mas que dessas meninas? Tô ali ó Elas tão apressadas Por que vocês tão apressadas? Não sei Pergunta pra elas Tem que voltar o carrinho pra lá Tem que voltar Ah! Ah! Não! 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 Põe mais pra lá, Caim Posicionando o photoshoot aqui Mais Aí, aí, tá bom Isso Aí, aí A gente vai tirar uma foto assim Pervendo Senhor A gente podia fazer uma sessão de fotos no sofá Eu tô torrando isso aqui Isso assim Queria estar morta Cachorro deve estar aí É verdade Vixe, Maria Agora é pra entrar Como eu vou sair daqui? Ah, tem um banquinho Meu Deus Isso aí Dava pra subir ali Ai, que foto conceitual Demais Esse vidro quebrado no fundo Bexiga Será que dá pra pegar? Olha de alguém Nossa, eu queria muito esses balões Nossa, gente A Coreia é muito dessas, né? Não tem guarda-corpo Não tem nada Não Acho que é lugar dos casais Os casais fizeram coisas aí Deixa eu tirar vocês de destroços Atrás, ó Nossa, aí é louca a foto, hein? Só não pode cair Não, daí é onde você tá Só não pode pisar mais É um vídeo É um vídeo? Tira a print depois Toma A gente tá p*** com esse casal Porque todo lugar que a gente vai Eles vão E a gente chegou aqui primeiro A gente vai ficar aqui O tempo que a gente quiser Nem venha Eu achei que ia morrer Você quase caiu ali Nossa Chocada Chocada Tchau Vamos descer depois dessa Ó Ali é a entrada com carrossel Aqui é o barco viking Aqui é outro brinquedo Ali é um outro brinquedo Não sei onde eu tô apontando Ali é outro brinquedo E aqui é a morte, ó Que alguém quase vivenciou agora, não é mesmo? Credo Vamos embora Só porque a gente vai descer eles vão descer Quer ver? Aí ó Olha O que que eu falei? Aí ó Vamos correr Nossa É aquele negócio do shopping que os youtubers usam Só que aqui é muito mais Ó o Goku ali Eu sou o Goku num lugar macabro Esse é o crush Ele monopolizou aquele brinquedo ali Menina aparece aqui pra eu filmar Eu tô muito na cara Tá Aqui ó Casais vêm aqui para tirar fotos Muitas fotos E tem um moço bonito ali que ainda não vai virar Só porque eu queria mostrar pra vocês Mas ele não tá ajudando E a próxima vez que vier aqui Obviamente eu vim com balões preparadíssimas para o meu photoshoot Muitas fotos 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 Então gente Se vocês gostaram do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Que vai ter vídeo todo dia em dezembro Eu prometo Espero que aconteça mesmo É isso Vejo vocês amanhã Tchau 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 Tchau